A verdade para vocês, a gente vai falar, na verdade, a gente vai falar de dicas da prova, o que a gente vai ter dentro desse tutorial. O que é esse tutorial, na verdade, são três sessões, uma vai acontecer hoje, a gente está nela, uma outra na quarta-feira, mesmo horário, e mais uma na sexta-feira próxima. O que a gente vai fazer nisso? A gente vai desmistificar a prova, mostrar para vocês quais são os tipos de questões, qual é a melhor prática que a gente tem para abordar dessas questões, umas boas dicas com relação a isso. Essa sessão não é um curso CCNA, na verdade, ele não substitui o treinamento do CCNA, a gente entrega esse curso com uma quantidade de horas muito maiores, pelo menos o estabelecimento que eu dou aula, a gente entrega com 270 horas. Então, longe de mim, consegui fazer em três sessões de duas horas um curso de CCNA para vocês. Eu estou aqui para tirar as dúvidas, a gente tem uma série de questões que a gente vai fazer, tanto de múltiplo escolha, quanto simuladores. A gente vai apresentar para vocês como dever de casa, para vocês poderem fazer depois. Esse material, os slides e os exercícios vão estar disponíveis no link que vocês vão receber. Então, vocês podem baixar os slides depois. E a mesma coisa com relação às questões de múltiplo escolha que a gente vai passar e os exercícios de simulação que a gente deve fazer na sexta-feira. Tá bom? Então, tem a última observação ali embaixo, porque esse treinamento não garante que você vai passar uma prova de CCNA. Na verdade, a prova de CCNA, eu não estou aqui para dizer para vocês que é fácil, eu estou aqui para dizer para vocês que não é muito difícil nem impossível. O que a gente tem que fazer realmente é estudar e se preparar. Qualquer prova que a gente for bem preparado, a gente passa com certeza. Tá bom? Vocês podem ficar à vontade de me interromper a qualquer momento para fazer alguma pergunta. Eu estou sempre lendo ali as melas de texto. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai mostrar para vocês o tipo de desafio, o tipo de questão e o formato, principalmente, das questões que vão aparecer no exame de certificação. E para vocês poderem já se habituar e não chegarem lá na prova sem cruz, sem ter uma ideia das questões e esbarrarem com algum tipo de problema ou tipo de desafio que vocês não estejam preparados. Tá bom? Vamos lá. Então, é requisito para isso. Na verdade, isso é uma preparação voltada para instrutores. Então, a gente tem que ser um instrutor da academia ou estar pensando em ser um instrutor. Nada impede de... Se você, por acaso, for um aluno e ainda quiser ser um instrutor e estiver assistindo a gente, aproveita o máximo possível. E a ideia é a gente focar em quem está pronto para fazer a certificação. Um pouquinho antes, a gente sugere aí, pelo menos, uns 30 dias de espaço dessa palestra até a prova de certificação mesmo. E eu sempre digo isso para tentar marcar a prova o mais rápido possível, não deixar passar, assim, de 30 dias, porque é muito fácil a gente esquecer os tópicos. Eu mesmo, às vezes, esqueço muito dos tópicos. Tenho que reconhecer. É uma coisa normal. Você estuda, estuda, estuda e depois de um tempo você vai esquecendo isso. Então, essa impressão que a gente tem de não estar preparado ainda, de faltar um pouquinho e ter que estudar um pouquinho mais, eu sempre sugiro a todo mundo para marcar logo a prova, nem que seja daqui um mês, dois meses. Já deixa a data marcada, que aí vocês têm um norte, né? Vocês têm um período para saber que aquela prova vai acontecer naquele dia. E quando vai chegando perto, a gente começa a ficar tenso, começa a lembrar da prova e sempre acaba chutando mais. Vamos seguindo. Nossa agenda, como eu comentei com vocês, 14 de setembro, 16 de setembro e 18 de setembro. A gente vai ver hoje os slides com os conteúdos da prova, dica, material, como quem a gente estuda. Na quarta-feira a gente vai fazer pelo menos umas 50 questões juntos, tá? Que vão estar disponíveis para vocês fazerem no tempo de vocês, em casa ou no trabalho depois. Já vou deixar como dever de caso. Na sexta-feira a gente vai focar em atividades do Text Tracer. A gente separou quatro atividades de vocês, que elas simulam o grau de dificuldade que vocês podem encontrar na prova, né? Isso se chama de simulador, essas questões da prova que têm atividades práticas, né? Que a gente tem que entrar para configurar alguma coisa. E esse é o grande medo que todo mundo sempre tem com relação à prova, o que a gente faz com essas questões. Então, sexta-feira eu vou fazer cada uma delas com vocês. Vou dar um overview delas na quarta-feira, mas na sexta-feira a gente vai entrar e realmente configurar todas as quatro questões. Na sexta-feira também eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o cadastro para fazer o exame, para fazer a prova em si, como é que a gente marca, as questões do voucher, aonde que aparece o voucher, como é que a gente faz a solicitação do voucher. E eu espero que isso ajude muito a vocês. Seguindo, a gente está preparando também um documento, tipo um certificado de participação, um certificado de desenvolvimento profissional. A gente vai entregar esses certificados para todos os instrutores que fizerem parte, que participarem de todas as sessões. Se alguém por acaso não puder participar de alguma não, ganha esse certificado. Então, todo mundo aqui na quarta-feira e na sexta-feira também, tá bom? Vamos lá. Primeira parte de hoje, formatos das questões e dicas para fazer a prova de certificação. A gente vai, juntou aqui uma série de dicas e sugestões, tem também uma parte de mitos. Tem muita lenda que conta com relação a essa prova. A gente vai desmistificar esses mitos também, um por um aqui hoje. Visão geral da prova, formato da prova, recursos para estudar, vou sugerir para vocês livros e documentação extra, na verdade. Eu acho que o material da academia ele cobre muito bem a matéria, ele cobre até mais do que a matéria. Então, ou seja, o material da academia é mais do que o suficiente para vocês conseguirem estudar e passarem na prova, mas o pessoal que gosta de ter um pouco mais de... O pessoal que gosta de ter um pouco mais de... Espera aí... Por que isso voltou? Bem, estava falando de material extra, mas vou mostrar para vocês alguns livros. Quem gosta de ter um pouco mais de material, tem um monte o livro disponível, várias opções, inclusive em português. Já passei pelos formatos das questões, tem uns quatro tipos de questões diferentes, ou cinco. Eu vou mostrar para vocês como essas questões se apresentam e quais são as boas práticas e as nossas sugestões para vocês encararem cada tipo de questão. Dicas gerais do que fazer na prova, ficar nervoso, esse tipo de coisa. Verdades e mitos. Controle de tempo é sempre bom. A gente vai ver que tem algumas partes da prova que podem tomar muito tempo nosso. Às vezes a gente está engajado em resolver a questão e não repara no relógio. A gente tem que ficar de olho no relógio para a gente não ser pego de surpresa. Não se for que a prova tem uma hora e pouco, duas horas, você fica às vezes meia hora com uma questão, quando você vai ver, faltou tempo, você não consegue completar a prova por falta de tempo. No final, perguntas e respostas, vocês podem perguntar também a qualquer momento. Eu vou passar para vocês o meu e-mail no final, a garantia dessa apresentação é estendida, vocês podem me mandar um e-mail sempre que vocês quiserem, eu estou sempre aqui para ajudar. Pode ser em dezembro, janeiro, quando vocês resolverem fazer a prova, pode me escrever que eu estou sempre disposto a ajudar. A visão geral da prova e as opções que a gente tem. Primeira coisa, a gente vai fazer um exemplo de certificação, a gente tem que saber qual a prova que a gente vai fazer e para essa prova de certificação CCNA a gente tem duas opções. Você pode seguir direto com o exame 640-602, que te leva direto à certificação CCNA. Esse é o formato mais comum de fazer a prova. A primeira coisa que a gente pensa em fazer é a prova com uma opção só, mas na verdade essa prova você pode fazê-la em duas etapas. você pode fazer a prova 640822, que é a prova com o conteúdo ICND1, interconnecting Cisco Network Devices, a parte 1 do curso. E quando você faz essa prova, passa nela, você cai num degrau intermediário entre o seu CCNA, que chama-se CENT, uma certificação intermediária nova que a CIS lançou tem pouco tempo. Seja de posse dessa certificação, se você fizer o exame 640816, que é o conteúdo do exame ICND2, você também consegue chegar no CCNA. Qual das duas melhores opções, o que é melhor fazer, varia muito de pessoa para pessoa. A minha sugestão é fazer a prova CCNA direto. Então, a prova ICND1 e ICND2, teoricamente o ICND1 é metade da matéria e o ICND2 é outra metade da matéria. Mas boa parte dos tópicos que você tem no ICND2, você tem pré-requisitos dos tópicos do ICND1. Então, você acaba tendo que estudar duas vezes a mesma coisa, talvez fique um pouco mais difícil, não sei. A minha sugestão é fazer direto a 6408162. Mas, caso a caso, se tiverem alguma dúvida com relação a isso, manda um e-mail, a gente pode discutir. Fiquem sempre livres para escrever, para mim, para tirar alguma dúvida. Ele está comentando aqui que a prova ICND1 e ICND2, apesar de parecer que é são tópicos divididos, que eu vou conseguir estudar metade da prova para fazer o ICND1, depois eu vou estudar outra metade para fazer o ICND2. Mas, na verdade, tem alguns tópicos. Por exemplo, se você for fazer uma questão de roteamento, talvez alguma coisa assim, que é matéria do ICND2, você pode muito bem estar precisando de VLSM, que é tópico do ICND1. Então, o conteúdo, na verdade, do ICND2 é como se você estivesse estudando para a prova de ICND1 já direto. Então, duas opções. É sempre bom ter duas opções. Mais opção é sempre melhor do que uma opção só. Mas vocês podem escolher. Recursos para estudar. Comentei com vocês que o material da academia é muito completo e muito bom. Apesar dele não estar todo em português ainda, mas ele já está quase entrando aí o que falta dele para ficar em português. Então, vocês podem usar o material da academia. Tem esses livros que a gente está sugerindo para vocês também. O CCNA, Official Certification Exam, a terceira edição. E o CCNA Preparation Library, na sétima edição. Eles são muito bons. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para mostrar para vocês os outros dois livros que a gente tem disponíveis em português também. Compartilhar aqui na Autosplora. Vou compartilhar o meu desktop com vocês. Eu vou entrar aqui no Submarino para mostrar que a gente tem opções também em português para estudar. Eu selecionei ali o CCNA 4.1 do Filipech, que é um livro que muitos alunos meus usam. O conteúdo é muito bom, ele tem um preço muito acessível. Ele está todo em português. Então, se vocês sentirem falta de algum material em português para estudar, vocês podem cair direto nesse CCNA 4.1. E a gente também tem a opção de material oficial da Cisco. A gente tem dois livros hoje do mercado que estão em português, que são muito bons. Esse aqui, o ICND2. E o ICND1 também existe um livro com o mesmo título, só que ICND1 no lugar. Vou ampliar aqui para vocês poderem ver. É um livro bem fácil de encontrar. Ele está todo em português, com o conteúdo atualizado. Ele cobre todos os tópicos. Então, esse é o ICND2. É um livro oficial da Cisco mesmo. E no mesmo lugar aqui, isso aí, eu entro no Submarino por qualquer, pode ser qualquer Saraiva, qualquer livraria dessas online, vocês vão conseguir encontrar esse livro. Bom, a gente tem esses três livros que eu mostrei para vocês. O ICND2, o CCNA 4.1 do Filipete, os dois livros da Cisco oficiais atualizados em português também, o ICND1 e o ICND2. Os livros em inglês que a gente mostrou aqui, o Official Certification Exam e o Preparation Library, na sétima edição. Você vê que a sétima edição está com conteúdo atualizado também. O Luciano Leite perguntou para mim se a gente vai apresentar, vai disponibilizar a apresentação. Luciano, boa tarde. A gente vai mostrar sim. Vocês vão ter acesso a um link depois, para vocês poderem baixar tanto a apresentação, quanto os exercícios práticos que a gente vai fazer na sexta-feira. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Vocês estão recebendo esse material. Tá bom? Mais material, se vocês quiserem ver. É sempre legal, a gente está editando o Cisco. O material em preço oficial da Cisco sempre fica nesse site aqui, vocês podem encontrar pela internet. Isso é uma fonte de material oficial. Tanto a certificação do CCNA quanto do CCNP. Pode botar aí a certificação. Sempre tem material muito bom aqui. Tem outras opções. Um vídeo learning ladder assistance, que é um vídeo mentor da Cisco, na verdade, que é focado para os exercícios de laboratório. O Self-Study Guide, que é o Guia de Certificação Flashcard. São uns cartões para você poder decorar os tópicos. E tem um livrimento menor aqui com uma guia de referência de comandos, que é o Portable Command Guide. Tem muito material, na verdade. E pela internet também vocês conseguem encontrar um monte de coisa. Na verdade, eu gosto sempre de lembrar de um amigo meu. Eu tenho esse amigo, ele sempre que vai estudar para uma certificação, ele compra 4, 5 livros. Ele sai para a livraria, compra o que ele puder comprar, compra pela internet, fica aquele bando de livros, 2 mil páginas. Eu sempre pergunto para ele se ele já leu todos ou se ele aproveitou todos. Ele diz que não, que ele comprou aquele monte e que ele acabou ficando com o material X. Então, não adianta também. Não é o gastar dinheiro comprando livros que vai resolver o nosso problema. A gente tem que estudar mesmo. Não tem jeito, é ruim. Estudar é ruim, se você é bom, ninguém é para a praia, todo mundo fica estudando. Então, o material da academia que vocês têm é gratuito, não precisa gastar dinheiro com isso, já é muito mais do que o suficiente para vocês passarem na prova de certificação. Tem um livro que é muito interessante, que ele chama 30 dias antes da sua prova de CCNA. Eu acho muito legal, do Alan Johnson, ele é voltado para os anos 640, 302. E o que eu acho legal nesse livro é que ele separa as matérias, enfim, separa os tópicos, e ele te dá um dia para estudar cada tópico. Então, ele já te dá uma gradezinha, aqui está vendo? São 31 dias antes da prova, ele vai colocando os tópicos que você tem que estudar a cada um dos dias, e ele já faz uma roteirização para você. Ele já dá um guia, faz uma guia para o seu estudo. Então, você chega em casa naquele dia, ou no tempo que você tem para estudar, vê qual o tópico de hoje, estudo aquele tópico, seguindo o guia, e ele te dá um caminho a seguir. É uma abordagem interessante também. O Sarah perguntou aqui se tem outros livros de certificação CISCO. O livro do Yuri Diógenes me perguntou se é bom. Eu não conheço exatamente esse livro, talvez olhando para a capa dele eu possa ter uma ideia melhor. Mas é importante que o conteúdo seja atualizado para a versão nova do currículo. Tem muito material, tem muito livro por aí que está voltado, está com material, seguindo a prova antiga que cai, ISDN, que cai uns tópicos mais antigos, a versão nova já cai, IPV6, umas coisas mais novas. Então, qualquer livro que esteja cobrindo os tópicos da prova atual, legal. Tá bom, César? Depois você pode conferir os tópicos lá, se tiver IPV6 nos tópicos, é porque ele está cobrindo o material novo. Formato das questões. A gente vai fazer uma prova. As provas da CISCO de manda geral, todas elas, tanto CCNA quanto CCNP, e as outras, elas têm formato de questões, são tipos de questões, jeitos que a CISCO tem de ferramentas, na verdade, que ela tem para conseguir avaliar o conhecimento de vocês. Então, vocês não vão encarar uma prova só de múltipla escolha. Ela tem algumas questões um pouco mais elaboradas, que a gente vai ver aqui agora. Então, o primeiro tipo de questão é uma questão de múltipla escolha com resposta única. Essa todo mundo está acostumado, essa não tem problema nenhum. A gente vai encarar um modelo, um anunciado, e vai ter lá quatro ou cinco opções de resposta. Você, do lado aqui da opção A, você vai ter umas bolinhas, para você poder marcar a resposta certa. Se você marcar a opção C e depois descobrir que a opção está errada, e marcar a opção B, automaticamente ele vai tirar a marcação da questão de baixo. Ou seja, ele só deixa você seguir marcando uma única resposta. Então, é comum também a gente bater o olho na pergunta. Grava sempre a primeira opinião que você tem com relação à resposta. A primeira impressão que você tiver, tem grande chance dela estar certa. Às vezes a gente marca uma opção, e fica ali procurando possibilidades dentro daquela opção. Às vezes isso te leva a um raciocínio que pode te fazer marcar uma opção errada. Então, sempre que você olhar para a questão, já marca o que você acha que é, dá uma conferidinha, mas grava essa sua primeira opção logo de começo. Então, as questões, na verdade, de múltipla escolha, elas não têm um grau de complexidade muito grande. É acerto ou erro, né? Vamos lá. Tem uma opção, também, um outro tipo de pergunta, que elas são, te permitem múltiplas escolhas. Na verdade, ao invés de você ter uma bolinha do lado esquerdo, você tem vários quadradinhos. E você pode marcar mais de um. Então, ele vai te perguntar, por exemplo, escolha, como ele falou aqui, escolha duas opções. Quando você escolhe uma opção ou três opções, quando você vai clicar no botão avançar para mudar de prova, para passar para a próxima questão, a prova te fala, olha, você respondeu uma questão a mais ou a menos, o número são X. Então, a prova vai te ajudar a lembrar quantas questões são. Mas, na verdade, você pode marcar mais de uma opção. Essa questão também tem uma grande quantidade. Mas também é tranquilo. Você olhando para ela, você consegue entender, não tem grandes dificuldades. A gente vai ver algumas questões que são um pouco mais elaboradas. As questões de clicar e arrastar, por exemplo. Ele vai apresentar você como se fosse um relacionar coluna da esquerda com coluna da direita. E para você colocar a resposta, você vai clicar na opção da esquerda. Você vai clicar no quadradinho ali, tipo pacote. Pega o mouse, clica nele aqui. Mantenha o mouse apertado e arrasta ele para uma coluna correspondente do lado direito. Você pode ser apresentado com um número variável de opções. Você pode ter cinco opções do lado esquerdo, duas do lado direito, duas do lado esquerdo, seis do lado direito. Como você, quem manda na verdade é o sucesso físico. O que importa é que para você selecionar a resposta, você precisa arrastar um quadrado e soltar o quadrado do outro lado. E nem todas as questões, nem todas as respostas vão ter uma combinação do outro lado. Ou vice-versa. Então pode ficar alguma coisa sem estar preenchido, sem estar marcado. Isso também dá muita confusão nas pessoas de achar que tem que colocar uma correlação de todos os itens de um lado para os itens do outro. Na verdade não. Você pode ter qualquer combinação. Tá bom? Vamos seguindo. Agora vem, começam a aparecer os medos da prova. Tem um tipo de questão chamado testlet. Na verdade, o que a questão testlet é? Ela tem um cenário, é um cenário geral. Ele vai te colocar um problema ou uma característica de uma rede. Ele vai te contar uma história aqui no começo, nesse cenário do texto aqui. Ele vai dizer para vocês o que está acontecendo. Ele vai contextualizar qual é a questão. E aqui embaixo, ele tem mais de uma resposta. E mais de uma pergunta de múltipla escolha. Quando você clica aqui no botãozinho número 1, ele te mostra uma questão. Quando você clica no botãozinho número 2, ele te mostra outra questão. No número 3, outra questão. No número 4, outra questão. Aqui ele está mostrando para vocês a questão número 4. Então, para a questão número 4, você enxerga uma questão e um conjunto de respostas. Você pode marcar aqui as opções que você quer. E quando você clica no botão número 3, ele vai te apresentar uma outra questão com outras respostas. No número 2, uma outra questão com outras respostas. O perigo dessa questão aqui, às vezes você está, sei lá, com a cabeça cheia na prova, mas você está dentro da questão número 1. Você preenche aquela questão, marca as respostas e clica em avançar, sem reparar que existem mais três questões compondo essa questão principal. Então, nesse tipo de questão, é sempre bom lembrar que pode ter mais de uma questão, olhar ali se você realmente preencheu, nesse caso, as quatro respostas antes de seguir. É muito chato você chegar no final da prova e descobrir que não passou por uma quantidade pequena de pontos, e você lembrar que, de repente, pode não ter respondido alguma questão. Então, nesse tipo de questão, testa, quando ele mostrar esse tipo de cenário desse jeito, com esses botõezinhos, marca direitinho aqui, não esquece nada e segue para frente. Simulações. O grande fantasma da prova, os simuladores, eles são... A gente chama de sims, são simuladores, eles são questões que verificam a sua capacidade de configurar os equipamentos. Então, você tem acesso a um command line interface, a uma CLI, e a ideia, ele vai te apresentar um cenário também, vai te falar, faça isso, faça aquilo, verifique isso, verifique aquilo, você vai ter que efetivamente entrar no roteador para fazer alguma configuração. Agora, na hora de fazer isso, muita calma, muita tranquilidade, lembre-se sempre que você pode usar a interrogação. Então, você vai entrar realmente como se você estivesse em um equipamento, vai botar lá enable, configura o terminal, e vai executar algum tipo de configuração. Se você, por acaso, esquecer algum comando, como no mundo real, você pode apertar a interrogação, ele vai te mostrar uma lista de comandos que estão disponíveis, você pode ir ali com a interrogação, com o auxílio da interrogação, pegando aí alguma dica dos comandos que você pode ter esquecido. Ele também aceita comandos abreviados, então você não precisa colocar show, espaço, IP, espaço, interface, espaço, brief, pode botar show, IP, int, BR, apertar Enter. O jeito que você vai apresentar a sua resposta, ou seja, o seu estilo de solução do problema, não faz diferença, você pode escrever comando abreviado ou comando inteiro, o que importa é que o comando tenha conseguido alcançar o objetivo que o anunciado pediu. Se você quiser colocar a tab também, como se fosse um documento normal, o simulador é um simuladorzinho muito bem feito, ele te mostra as mensagens de interface subindo, interface descendo, você consegue ver aquelas mensagens de console normais, na verdade é uma experiência muito parecida com a do console de verdade. Você também pode usar a tecla tab para completar os comandos, a setinha para cima repete algum comando que você já tenha escrito. O importante é, nesse tipo de questão, ficar calmo e nessas questões que eu digo, que a gente pode, às vezes, ficar meia hora ou o tempo passa, quando a gente está mexendo em computador geralmente, o tempo, às vezes, passa duas horas antes que nem viu. Então, às vezes, você pode estar aqui dentro de um simulador, tentando resolver alguma coisa e, de repente, você olha para o relógio depois e você ficou meia hora para resolver essa questão. Já aconteceu comigo, já aconteceu com muita gente. Então, sempre, antes de entrar em um simulador desse, dá uma olhadinha no relógio. Durante a sua prova, você vai ter sempre, do lado, ali em cima, um relógio contando o tempo, você pode acompanhar esse tempo. Então, quando você for entrar no simulador, olha que horas são. Daqui a pouquinho, olha de novo. Por isso, por acaso, já não passaram-se uns 20 minutos. E também não se prende muito ao simulador também, não. Se você, por acaso, não souber responder, estiver já passando dos 10 minutos ou 15 minutos nele, assim, no máximo, segue para as outras questões, que tem muita prova ainda. Daí não é uma das coisas que a gente vai ver aqui. Se você, por acaso, zerar um dos simuladores, isso não quer dizer que você vai zerar a prova. Mas que a gente tenha a visão geral da topologia, sim. Na verdade, eu comentei com vocês que é um simulador. Então, nesse simulador, ele vai te apresentar um cenário. A gente tem um cenário aqui. No caso, aqui com quatro roteadores. Ele tem dois PCs, está vendo aqui? Que eles chamam de console. Eles têm esse cabinho pontilhado, ligado ao roteador. Então, quando você quiser, por exemplo, clicar para fazer alguma configuração no R2, você vai pegar o mouse e colocar aqui em cima desse ícone do console. vai clicar e ele vai abrir a console desse dispositivo. Quando você quiser clicar para ver a configuração do R3, mesma coisa, você vem aqui, naquele ícone console ali, clica que ele vai abrir a configuração daquele equipamento. Aqui em cima, geralmente, ele te fala o cenário, o que você precisa fazer. Então, ler o anuncio todo da questão é sempre bom. E depois disso, você passa para as configurações. Quando você clica no ícone do console, repara aqui o formato, como é que se apresenta o simulador. Repara aqui, ele colocou aqui um show IP Hall. Ele não colocou o W no final, nem o route. Ele viu o comando de qualquer jeito, o comando de interrogação te mostra as opções disponíveis. Ele aqui está no R1. Repara que ele é um simuladorzinho muito perfeito. Você consegue navegar e trabalhar com ele muito tranquilo. O que pode acontecer aqui também, quando você está... Eu cliquei para entrar na configuração do R1. Está vendo? Muita gente, às vezes, empaca, tem dificuldade para enxergar. É como você faz para poder voltar para o cenário e clicar no outro equipamento. Você tem que clicar aqui nesse... Nesse íconezinho, Show Topology. Quando você clica no Show Topology, ele volta ao cenário. Você pode clicar no R3. Então, você vai ficar paginando, usando esse botãozinho aqui para voltar e usando a console aqui para distribuir os comandos. Tranquilo? Não é complicado. Não é complicado. É muito bem feito esse negócio. Para quem está rodando, na verdade, a gente vai fazer isso em um ambiente protegido. A gente vai ter lá um acesso a uma máquina segura. Isso aqui vai estar rodando remotamente. É uma estrutura muito boa para a prova. Tem mais um tipo de questão, que é o simulet. O que o simulet tem? Ele usa, na verdade, recursos do testlet, como eu assisti para vocês antes, que é aquela uma questão com um cenário composto de várias perguntas. Ele junta aquilo com um simulador. Então, você vai ter um cenário onde você pode clicar no equipamento para dar um comando Show, por exemplo, ver alguma configuração e na captura de informação de algum comando Show, você vai responder a alguma questão. Então, é um mix, na verdade. Tem várias perguntas, um cenário só e uns equipamentos que você geralmente vai entrar, não para fazer uma configuração, mas para poder dar algum comando, para poder ver como é que tem alguma coisa configurada e depois sim marcar a resposta. Um exemplo de simulet, mesmo formato do testlet, a gente tem mais de uma opção aqui de pergunta, no caso aqui ele está olhando a opção número 2, a pergunta número 2. Ele pergunta aqui, qual a lista de acesso que está atribuída à interface Ethernet zero do roteador? Se você olhar aqui, ele tem três switches, vários PCs, mas só um PC está com esse cabinho pontilhado levando até o roteador Lab A. Então, é clicando nesse íconezinho aqui que você vai ter acesso ao console. Então, você vai clicar nesse ícone e vai lá no equipamento Lab A, vai executar algum comando Show para poder ver qual lista de acesso está aplicado à interface Ethernet zero. A gente não pode garantir que você vai ter acesso ao Show Running Config de todos os equipamentos, pode ser que o comando Show Running Config esteja desbloqueado. Se você for pensar nisso aí, como é que eu faço para poder ver qual a interface, qual a CL está vinculada à Ethernet zero, com o Show Running Config é bem tranquilo, você vai lá ver qual o access script que está embaixo da interface, se tem algum. Mas sempre que você estiver estudando, eu sempre falo isso para os meus alunos, sempre tenta, para cada tipo de tecnologia, para cada tipo de configuração, tenta gravar junto algum comando Show que você possa verificar essa configuração. A gente não está, se a configuração, se a gente fosse só aplicar um comando para ela funcionar, a gente não precisaria de comando Show para verificar. Então, aplica um comando, sempre que você aplicar um comando, imagina qual comando Show que você pode usar para verificar se aquele comando foi aplicado. É uma forma boa de colocar a cabeça para estudar, você acaba decorando junto também alguns comandos e sabendo até para que aqueles comandos servem. Então, se vocês quiserem, por exemplo, se você deve ver um Show Interface, Ethernet zero, e apertar Enter lá para o finalzinho, ali no final da saída, vocês conseguem ver também qual é a lista de acesso que está aplicada na interface. Não pode esquecer nunca nesse tipo de questão, a gente está respondendo a questão 2, às vezes a gente fica aqui uns 3, 4 minutos para achar a resposta, mas não pode esquecer que tem a questão número 3 também, que a gente tem que preencher e terminar ela antes de aplicar, antes de clicar no botão avançar. E quando eu nessas provas da Cisco, quando a gente clica no botão avançar, a gente não pode voltar. Uma coisa que muita gente pergunta também. Então, se você estiver lá na questão número 40 e quiser voltar à questão número 1, você não pode voltar. Então, depois que você aplicou, você clicou no avançar, a questão já foi, parte para a próxima. Está bom? Vamos seguindo. Dicas para fazer a prova. A gente vai ver, então, os tipos de questão que existem. Vamos ver agora dicas para fazer essa prova. Gente, como qualquer pergunta de múltipla escolha, a gente sempre pode ter a impressão que mais de uma opção está certa. O que a gente vai fazer com esse exame da Cisco é selecionar a opção mais certa possível. Se você tiver, por acaso, uma questão que você tem uma possibilidade, essa aqui está certa, mas essa aqui também, de repente, está. A também, de repente, está não serve. A que está certa, com certeza. Então, se você ficar com uma dúvida entre duas questões, pega a mais certa possível. Isso é uma dica muito boa. Entender entre linhas também é sempre bom, se a gente está falando de roteamento classless, se a gente está falando de roteamento classless, ele fala de suporte ao VLSM, se a gente estiver falando de um pacote, a gente está pensando também em camada 3, se tem a ver com roteamento. Então, pega ali do enunciado alguma dica para poder contextualizar, te colocar dentro do contexto da questão para te ajudar a te responder. Outra coisa que é muito legal é o seguinte, a gente está falando, estamos fazendo uma prova no sistema automático e não tem como o sistema saber se a gente adivinhou, chutou ou não. Então, qualquer chute, certo, é válido. Se você, por acaso, não souber a questão, chuta da melhor maneira possível. Tenta adivinhar da melhor maneira possível. Como é que a gente sugere que vocês façam esse chute, essa adivinhação? Gente, qualquer prova de múltiplo escolha sempre tem alguma questão, alguma resposta que com certeza está errada. Então, sempre olha as suas questões e fala assim, poxa, essa questão, essa resposta aqui não tem nada a ver com o enunciado, descarta ela, vai descartando assim, acho que você tem certeza que não tem nada a ver ou que estão erradas com certeza. Quando você ficar entre duas, seleciona a melhor possível e marca. Marca, parte para a próxima, você não sabe mesmo, você está ali tentando adivinhar, marca o que você acha que é o melhor possível, parte para frente, sobra mais tempo para pensar nas outras. Mas o adivinhar, ninguém nunca vai saber se você chutou uma questão para acertar ou se você realmente sabia a resposta. Se você adivinhar certo, está valendo, isso aí conta ponto para a gente. Dicas para o test set, quer dizer, não pode esquecer nunca, a gente não passa pela prova, pelo amor de Deus, sem responder o resto das questões. São aquelas questões que tem duas, três ou quatro perguntas embutidas, você tem que marcar a primeira, marca a segunda, marca a terceira, responde tudo antes de continuar. Lembra que você não pode voltar. O que você pode fazer, às vezes você está vendo uma questão que tem quatro questões embutidas, pode ser que a pergunta da terceira questão te ajude a responder a primeira questão. Então, tem muita gente que gosta de passar pelas questões todas lendo, para ver o que que, se por acaso alguma outra, outra questão te dá uma dica de comando ou uma ajuda para algum tipo de coisa, e você volta depois e preenche. Tem gente que gosta de olhar a questão um, já marcar logo qual é a sua melhor impressão de resposta, olhar a questão dois, marcar logo qual você já acha que é a três, a quatro, e depois voltar para fazer uma revisão. Qualquer formato vale, cada um com o seu, cada um, mas é importante você não esquecer de marcar todas as questões, você lembrar que, por acaso, uma questão mais para baixo ali, pode te dar uma dica de resposta de uma questão mais para cima. Tranquilo? Dicas com relação ao SIMs. Gente, o SIM tem pontuação parcial. Então, vamos supor que o cenário te peça para configurar três coisas. Você só tira zero se você não configurar nenhuma daquelas três coisas. Se você conseguir configurar metade das coisas, você tem crédito parcial. Então, a ideia é você fazer o melhor possível, preencher o maior número de coisas possíveis. Se você ver que não tem solução para aquele item que está faltando, não perde muito tempo com aquilo, fica sempre de olho no relógio. Se estiver marcando ali uns dez minutos, desde que você começou a questão de simulação, já é melhor você partir para frente para responder o resto certo do que ficar batalhando ali mais meia hora para aquele restinho de questão. Uma outra coisa que é interessante também, a gente é avaliado através do Running Config e não do Startup Config. Você não precisa salvar as configurações do final. Você não precisa... Por mais que eu diga isso para todo mundo, todo mundo sempre me responde que vai escrever o copy Running Config e Startup Config de novo, de qualquer maneira, mas a pontuação, o grading, na verdade, dessa questão, ele é baseado no Running Config e não no Startup Config. Como é que a gente faz para se preparar para isso? Tem que estudar, tem que fazer o máximo de práticas que puder. A gente tem o PECS Tracer aí que ajuda muito, uma ferramenta ótima, você pode colocar no notebook, fazer lab onde você quiser. Eu costumo dizer para os meus alunos que não dá para estudar Cisco sem fazer laboratório. Você tem que fazer muito laboratório. e se a gente está aqui, eu estou conversando isso com vocês, é que vocês estão pensando em ser instrutores também, vão querer dar aula disso. Quanto mais prática vocês tiverem nesse tipo de assunto, é sempre muito melhor. É bom para dar aula, é bom para poder tirar dúvidas dos alunos, é bom para o mercado de trabalho, é bom para entrevista de emprego, é bom para ganhar aumento, qualquer. Quanto mais configuração e mais laboratório vocês fizerem, muito melhor. Às vezes vocês podem começar a fazer laboratório e esgotar as suas possibilidades. Eu já fiz aqui tudo o que eu podia inventar, que eu acho que eu podia fazer para me ajudar a estudar melhor. Pega uma outra pessoa, eu gosto muito de fazer lab inventado por outra pessoa. Então, pega alguém do trabalho, algum colega seu, faz alguns labs para o seu amigo e pede para o seu amigo fazer alguns labs para você. Você vai ter variações de possibilidades, alguma coisa que ele possa ter pensado, que de repente você não pensou. para tentar ser o mais criativo possível e o mais versátil possível. Para a prova, para a vida, para os momentos em sala de aula que a gente tem que tirar dúvidas dos alunos, sempre bom. Dicas para o Simulet. No Simulet, isso é o combo do testlet com o simulador. Estou lembrando aqui que a gente pode não ter acesso ao learning config, você pode ter que descobrir alguma configuração a partir de um comando show. Geralmente você não tem que trocar a configuração de nada, talvez você não tenha nem acesso a trocar as configurações. O que não pode esquecer é não esquecer de marcar resposta em todas as perguntas que estiverem embutidas. Se por acaso estiver inseguro com alguma, marca a melhor resposta, passa para frente, leia as perguntas todas, tenta adivinhar se não conseguir, elimina as, com certeza, erradas, e bola para frente. Agora vamos ver mitos e verdades com relação a essa prova. Gente, eu nunca vi, acho que de todas as provas de certificação que eu já vi, as que mais contam lendas são as provas do Cisco. Então vamos desmistificar aqui alguns mitos e ver o que é verdade, o que é mito com relação a essa prova. Primeiro mito é se você perde pontos, se você usar a interrogação dentro de um simulador. Não perde ponto nenhum. A interrogação está lá para ajudar com a sintaxe dos comandos, como ela está em equipamentos reais de vida real, no mundo real, então você pode usar a interrogação sem problema nenhum, não perde ponto nenhum. E outra pergunta é se você tem que salvar a configuração, mesmo que a questão não peça. Na verdade a resposta é que a gente vai ser avaliado em cima do running config e não do startup config. Então você não precisa salvar a configuração, certo? E se você, por acaso, pode perder pontos se você usar muitos comandos. Na verdade não perde ponto nenhum. Você pode usar quantos comandos você quiser, pode aplicar do jeito que você quiser, o estilo de escrito do comando, se você vai escrever abreviado ou não, não faz a menor diferença. Tudo vale. O que vale é você conseguir completar o que o enunciado te pediu. Você rodou, 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 escreveu um monte de comandos diferentes, deu um monte de show, colocou um monte de interrogação, e no final você conseguiu fazer exatamente o que o enunciado está te pedindo, está certo, está valendo, não perde ponto nenhum. Beleza? Se você, por acaso, esquecer de configurar algum detalhe ou responder parcialmente na questão dos simulados, você ganha zero pontos? Não. Você tem crédito parcial, então eles vão te pedir para fazer duas, três coisas, se você fizer por acaso metade, você consegue ganhar crédito parcial. Então faz o máximo que você puder, não se perde muito tempo fazendo isso, dá o máximo que você puder daquela questão, bola para frente, antes que você tiver acertado metade dela, você vai ter pontuação parcial. Está aí outro mito também que muita gente pergunta, se você vai tirar zero na prova, se você, por acaso, perdeu uma questão de simulação. Na verdade, não. A questão de simulação, ela tem uma pontuação um pouco maior, mas você pode muito bem não responder nada de uma questão de simulação e mesmo assim passar na prova. Ela tem um peso um pouco maior, mas não é tão maior assim. Então, sei lá, ela é proporcionalmente maior ao tempo de questão. Falando em tempo, a gente acaba passando muito tempo numa questão de simulação. O que a Cisco recomenda é que a gente perca entre 5 e 8 minutos numa questão dessa de simulação, eu recomendo que vocês não passem mais do que 10 de forma alguma. parece que 5 e 8 minutos ou 10 minutos é pouco tempo, para vocês pararem ali e olharem para o relógio para esperar 10 minutos e passarem, 10 minutos é quase uma eternidade. Demora muito tempo, ainda mais que a gente está no console. Dá para fazer todas as coisas, com certeza. O que a gente não pode é ficar fazendo pesquisa dentro do simulador. Aproveitar que a gente está ali e tentar encontrar um comando, ficar brincando ali dentro para procurar respostas, pode ser realmente que a gente fique muito tempo. Lá mais mitos e verdades. O teste, essa é ótima. O teste é adaptativo. Por exemplo, se você errar alguma questão de hippie, a prova automaticamente vai te apresentar mais questões de hippie. Não, não é verdade. O que acontece com isso é uma impressão que a gente tem. Se a gente for para a prova, por exemplo, se a gente for fraco em algum tópico, no caso hippie, por exemplo, quando chega uma questão com hippie, a gente fala assim, putz grilo, uma questão com hippie. Daí, faz ela, acha que errou e depois, tem mais alguma questão com hippie, a gente acha que a prova está de marcação com a gente. Na verdade, as questões são selecionadas randomicamente, elas têm um sistema lá de seleção de questão e você já entra para fazer a prova com o seu exame preparado. Ou seja, quando você começa você abre esse exame, todas as suas questões já estão ali. O sistema já sabe quais são todas elas. Então, ele não vai avaliar o que você está preenchendo em tempo real para modificar alguma questão que possa vir depois. O seu pacote já está completo. E uma outra coisa também que é uma questão relativa a se a prova pode ou não abordar algum tópico que não estava listado no exame. Como de modo geral, os tópicos de exame são guias de referência. A gente tem o material da academia, por exemplo, ele cobre muito mais do que os tópicos. Se vocês forem olhar os tópicos da prova mesmo e o material da academia, o material da academia é um guarda-chuva muito maior. Mas existem ainda algumas questões que, na verdade, a Cisco prepara uma questão e testa uma questão, ela coloca uma questão beta no ar sem valer ponto. Então, você está fazendo ali uma prova com 55 questões. Dessas 55 questões, pode ter uma questão beta que foi colocada ali. Aquela questão, na verdade, não vai ser pontuada ou não vai interferir no seu resultado, mas ela foi posta ali para ser testada. Você pode encarar alguma questão que, às vezes, tem uma cara um pouco estranha ou está aparecendo ali que não está dentro do tópico, mas ela pode ser uma questão beta. Nem perde muito tempo com ela não. Marca ali o que você achar que tem que marcar e passa para frente. Mas existem questões beta no meio do percurso. Vamos lá. Outras coisas que a Cisco evita. A Cisco evita tipos de questões que você tem que memorizar a sintaxe de algum comando. Na verdade, você precisa saber a sintaxe do comando, mas ela não vai te colocar uma questão com comandos muito parecidos para você poder escolher entre eles. se tem que saber os comandos, sim, tem que saber os comandos, mas ela não vai exagerar nesse sentido de você saber os comandos. A Cisco evita pegadinhas, por mais que muita gente ache e diga que a prova é cheia de pegadinhas, não, a prova tem formas de avaliar o conhecimento. E uma das formas de avaliar o conhecimento é você poder apresentar uma possível resposta. A gente está aqui se preparando para dar aula para os alunos antes de imaginar que se a gente quiser fazer uma prova para verificar o conhecimento dos alunos, a gente pode muito bem pensar numa questão e falar assim, poxa, vou colocar aqui uma resposta que pode ser, pode parecer ser, mas na verdade ela não é. Então, não é uma pegadinha, é uma fórmula bem estruturada de você conseguir fazer uma pergunta. Se eu colocar uma resposta certa e quatro opções que não tem nada a ver com o tópico, na verdade, não é um bom teste, você tem que colocar ali uma coisa que te dê um pouco de dúvida, que te faça pensar. Outra coisa que não acontece, a Cisco não dá, tem algumas variações de comandos, a gente vê isso bastante, às vezes uma versão de iOS aceita algum tipo de comando e outra versão de iOS não aceita aquele mesmo comando. Tem umas pequenas variações assim, então a Cisco não faz a prova baseada em nenhuma versão específica de iOS, ela coloca as questões que são e que funcionam com qualquer versão de iOS. A mesma coisa com o cálculo de subrede, aquelas coisas de você poder ou não usar rede zero, se eu vou usar 2 elevado a S ou 2 elevado a S menos 2, ela não vai colocar uma questão que você vai ficar na dúvida entre qual das duas fórmulas usar. Na resposta você vai saber que só pode ser ou a fórmula 2 elevado a S ou a 2 elevado a S menos 2. Ela não está aqui para confundir ninguém, ela está aqui para testar vocês. Controle de tempo é muito importante, a gente tem que, não pode nunca esquecer de controlar o tempo, a gente vai ter um tempo limite, quando você chega no final da prova e quando acaba o seu tempo a prova realmente fecha, ela fecha na sua frente, você recebe a pontuação em cima das questões que você marcou, então o controle de tempo é muito importante. Em cima da prova ali você pode acompanhar sempre, desde que você começou, quanto tempo você já seguiu, quanto tempo já se passou e quanto tempo você ainda tem. Então vai, toma um costume de ir fazendo a prova e ficar seco de olho no relógio, principalmente quando você entra nos simuladores, você não se pega de surpresa. Acontece muitas vezes o pessoal dizer que quando olhou para o relógio faltavam 15 minutos e ainda faltavam 20 questões. O pessoal não controlou muito bem o tempo. Então controlar o tempo é muito importante. a gente está vendo aqui que a gente tem três possibilidades de prova, a gente pode fazer a SND1 depois da SND2 ou fazer a prova de SNA toda de uma vez. A SND1 tem 90 minutos, ela varia de 50 a 60 questões, a SND2 tem 75 minutos, são um pouco menos questões, e a prova de SNA que é a grande opção de todo mundo, ela tem 90 minutos e você tem de 50 a 60 questões para fazer. Uma coisa que é interessante, eu sempre gosto de lembrar, quando a gente opta, na verdade a gente está escolhendo um exame de certificação, a gente vai optar para uma prova disponível, a gente tem disponível as provas em português ou em inglês. Se você, por exemplo, fizer a prova em português partindo, estando num país de língua portuguesa, ou seja, você mora num país que tem a língua nativa com a prova que você vai fazer. então você tem 90 minutos para fazer a questão. Se você, por exemplo, optar, você está num país de língua nativa brasileira, fala português, e você opta por fazer uma prova em inglês. Quando você escolhe fazer uma prova que não está na sua língua, você ganha mais de 30 minutos. Isso aí pode ser, 30 minutos a mais em 90 minutos pode ser uma quantidade de tempo extra muito interessante. Então, eu também sugiro pessoalmente, uma observação pessoal. Eu sempre digo para os meus alunos fazerem as provas em inglês mesmo, mesmo que eles não sejam absolutamente bons em inglês. Porque o inglês técnico não é tão complicado assim e meia hora a mais na prova faz muita diferença. Então, como eu já comentei, quando vocês entrarem na prova, essa variação aqui, de 50 a 60 questões. mas, poxa, qual é o número de verdade? Ninguém nunca sabe responder isso. Na verdade, não tem uma resposta certa, porque a quantidade de questões é empacotada para você automaticamente pelo sistema. E se você, por exemplo, tiver um simulador a mais, você certamente vai ter questões a menos. Então, uma prova com três simuladores pode ter 50 questões e uma prova com dois, com um simulador só pode ter 70 questões. Então, depende aí da complexidade das questões e da quantidade dos simuladores que você vai ter essa variação de questões. Outra coisa também interessante é que todo mundo sempre pergunta qual é a média para ser aprovada na prova. A média também é um pouquinho flutuante, ela varia 10 pontinhos a mais ou 10 pontinhos a menos e o próprio sistema também se define. Então, você só vai saber exatamente qual é a média para você passar quando você entrar na prova e clicar no começar. Aí ele vai te falar você tem tantas questões e a sua média para passar é tanto. Tá bom? Então, não se esqueçam também de olhar sempre para o relógio na hora de fazer as questões de simulação. Gente, controle de tempo. Tem muita gente que é matemático, eu não sou muito do tipo matemático não. Na verdade, eu detesto fazer conta. Se você me ver de mau humor, você me manda fazer um monte de conta de cabeça, eu vou ficar cansado rápido. Mas, tem uma fórmula que a Cisco sugere aqui para a gente poder calcular o tempo. Ou seja, eu estou lá na questão 20, quero saber quanto tempo eu tenho, se eu tenho que correr um pouco mais ou se eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Ela vai dar um exemplo para vocês no próximo slide. Ela sugere que a gente multiplique por 1.2 no tempo que a gente está fazendo e encarar um simulador como se fosse 5 questões para o tempo que você vai ter. Na verdade, o simulador consome muito mais tempo. Os testlets, os simulats, eles gastam muito mais tempo porque tem mais questões dentro também. Então, a gente tem que conseguir compor um pouco o planejamento de tempo. Então, a sugestão é a seguinte. Gente, eu estou com o Luciano Leite sem áudio. Se por acaso mais alguém não estiver me escutando, me avisa, por favor. Luciano, se você... Voltou? Voltou. Então, volta. Vocês viram que eu estou de olho sempre no chat. A Márcia fez uma pergunta e depois eu vou te responder para a Márcia. Exemplo de controle de tempo. Ele está surgindo aqui a prova do CCNA e ele está estudando um cenário. Vamos supor, você está na questão número 10 e você quer saber se você está bem de gerência de tempo ou não está bem de gerência de tempo. Você respondeu. uma questão tipo sim e nenhuma questão tipo simlet ou testlet. Então, na verdade, você tem 10 questões das quais uma questão foi uma questão sim. Então, assiste o que eu sugiro para vocês, para quem gosta de matemática, que para cada questão sim você faz de conta que elas são 5 questões. Então, ele pede para você multiplicar 10 mais 5 dá sim vezes 1.2. 15 vezes 1.2 dá 18 minutos. Então, se você olhar para o seu relógio e ver se você gastou 18 minutos ou não. Se você estiver com 18 minutos ou menos de tempo, você está com o tempo bem controlado. Se você estiver com um tempo maior do que isso, você tem que correr um pouquinho mais, você está um pouco atrasado. Mas também não se prende a isso não. Eu acho que o principal recado é assim, que eu sempre gosto de dizer, é não perder mais de 10 minutos com os simuladores e responder as questões. Dá bastante tempo para responder com tranquilidade. para vocês pararem para deixar aqui de ver de casa para vocês para a próxima sessão 50 questões de múltipla escolha que a gente vai fazer juntos. Tem 10 questões, vocês vão ver que tem várias que a gente vai responder assim, tipo em 10 segundos, 15 segundos. Não é difícil a gente ficar um minuto para conseguir responder a questão. Tem uns tempos que são muito curtos, são muito rápidos. Então, dá tempo tranquilo. Só não dá para ficar assim, desperdiçando o tempo. Só não vamos desperdiçar tempo. Resumindo, gente, eu queria muito poder dizer para vocês que vocês conseguem passar a nossa prova sem estudar, que é só chegar lá e fazer a prova. Na verdade, não é só estudar. Não é só ir lá e fazer a prova, tem que estudar mesmo. Então, tem que se preparar, usar o máximo de recursos possíveis, exercícios práticos, quem tiver acesso a equipamentos de verdade. é sempre bom treinar com equipamentos de verdade, roteadores e switches. O Packer Space ajuda muito, é ferramenta espetacular, vocês conhecem, tem acesso para download disso lá no Academic Connection. E tem muita gente na internet, tem muita empresa também que aluga equipamento. Então, vocês podem procurar no Google por Cisco Equipment Lab Rental, umas coisas assim, que vocês vão ter várias opções de aluguel também, quem quiser ter contato com equipamentos de verdade. Controlar o tempo e responder as perguntas todas, muito importante. Fica de olho no relógio, não se perde muito tempo nas questões e não esquece de responder aquelas perguntas a mais dos testes e dos simulados, que são muito importantes também. E não fica com medo, não. Se por acaso você encarar o simulador, geralmente os simuladores eles entram no começo da prova. Muita gente entra e fala assim, poxa, de cara a segunda questão era um simulador. Aí falando assim, poxa vida, putz, gravei um azar danado, a minha segunda questão era um simulador. A gente precisa pensar assim, que se o simulador aparecer logo de cara é muito melhor. Eu acho que é muito pior você estar na quinquagésima questão, faltar assim oito minutos para acabar a prova, você clica avançar e a última questão do laboratório, a última questão da prova é um simulador, é muito pior. Então se o simulador vier na frente, show, é muito melhor. Então tem grande chance de vocês clicarem na primeira questão e a segunda ser um simulador. Se for isso, está ótimo, a Cisco fez isso porque é melhor para vocês, eles têm mais tempo para conseguir pensar, gastar um pouco mais de tempo com o simulador se for o caso e conseguir ter tempo para controlar até o final da prova. Tá bom? A gente sempre responde o simulador, lembra que tem crédito parcial, responde o máximo que vocês puderem. O Cassiano perguntou aqui, gente, se é eficiente simular a maioria dos comandos, se a gente pode usar o Pack Tracer para se preparar para a prova inteira. A gente acha que para 99% da prova o Pack Tracer é mais do que o suficiente. Muita gente gosta de estudar além disso. Claro que o Pack Tracer é uma ótima ferramenta, ele tem muitos comandos, mas se você quiser verificar algum tipo de funcionalidade específica, pode ser o mais avançado até que o seu CNA, tem muita gente que busca, que quando está estudando, estuda alguns tópicos mais para frente, pode ser que alguma funcionalidade não esteja no Pack Tracer que você tenha que seguir para algum equipamento real, mas para a prova vocês podem pegar o Pack Tracer e estudar por ele direto. Ele faz tudo o que vocês precisam, vocês não têm necessidade de alugar nada de pegar equipamento real. Pegar equipamento real é sempre bom porque você pode estudar mais coisas, você tem um feeling do equipamento real mesmo, você vê como é que ele funciona, é muito legal. Mas o Pack Tracer deixa vocês prontos para encarar a prova com certeza. Tá, Cassiano? E, bem, seguindo as sugestões, ficar calmo, ficar calmo é muito importante. Eu não vou dar essa sugestão para vocês, aliás, não façam isso, mas eu conheço um cara também que sempre que ele vai fazer a prova ele toma uma cerveja antes. Eu nunca consegui, eu não ia conseguir fazer isso nunca. Mas ele fala, ele vai fazer a prova e meia hora antes da prova ele para ali embaixo e toma uma cerveja. Não estou dizendo para ninguém beber não, estou dando só um exemplo. Porque essa foi a forma que ele encontrou de conseguir ficar mais calmo na hora da prova. Eu sempre falo para ele que ele é louco, que isso atrapalhe o raciocínio. cada um cada um no seu quadrado ele faz isso. Eu gosto muito de tentar pensar as formas que podem me fazer chegar na prova o mais calmo possível. Eu não sei se todo mundo aí tem acesso fácil aos centros de provas, mas geralmente os centros de provas ficam em algum lugar da cidade. Aqui no Rio devem ter uns oito, eu acho, uma coisa assim. Você pode escolher, a gente vai ver na sexta-feira como é que a gente vê os centros de provas e quais são os centros de provas disponíveis lá na sua região. É o que eu recomendo se a gente for marcar a prova, olhar qual o endereço do centro de provas e se por acaso for num lugar que a gente nunca foi antes, acho legal um dia sair e ir até o lugar para ver qual é o transporte. Se pega metrô, se pega ônibus, se tem por acaso trânsito. qualquer coisa que impacte no seu espírito na hora de chegar à prova, vamos tentar se estressar só com a prova, não se fica preocupado que não tinha vaga, que você vai chegar atrasado ou que o ônibus estava cheio ou que estava engarrafado e você acabou chegando um pouco mais tarde. Tensa qualquer coisa que você possa fazer para você chegar na prova mais tranquilo e usa isso. A prova já vai te estressar um pouco, então se você conseguir chegar calmo na hora da prova, e não ter nenhuma coisa externa que influencie, é sempre melhor. Não desistir, gente, a gente pode desistir nunca, nunca. Quando a gente se certifica, muda as coisas assim, eu lembro que quando eu tirei esse CNA, eu terminei a prova, me aprovei, quando eu voltei para casa, eu voltei tão feliz, é tão bacana se eu conseguir estudar, passar no negócio e dar aquele assunto como encerrado, é muito interessante. Não entrar em pânico também é uma ótima ideia. Teve uma vez que eu estava fazendo uma prova e faltou luz no prédio. Eu quase entrei em pânico. Depois eu lembrei que não podia entrar em pânico, depois de um tempo a luz voltou. Se por acaso acontecer alguma coisa com a prova de vocês, tipo esse exemplo que eu falei de falta luz, ou de cair a internet, ou da máquina dar algum tipo de problema, não crie pânico. Quando o sistema voltar, você vai voltar exatamente no lugar que você estava. Então é ótimo, se por acaso falta luz, se dá problema na máquina, levanta, toma água, vai ao banheiro, volta, fica tranquilo que você não vai perder nada da sua prova. O tempo continua igual e você volta para a mesma questão que você estava. Então, não crie pânico. agendar para o melhor horário, claro, se a gente tiver, se a gente sabe, por exemplo, que vai ter trânsito naquela parte da cidade que todo dia, sexta-feira, às seis horas é impossível de chegar ali, vai levar uma hora e meia para conseguir chegar, se você puder marcar a prova para um outro dia ou para uma outra hora é sempre melhor. Quando vocês forem fazer o agendamento da prova, vocês podem ver quais os centros de teste que permitem provas nos sábados. Na verdade, você pode escolher a agenda como se fosse uma entrevista. Você vai ali e fala assim, eu quero fazer a prova dia 31, na quarta-feira, à tarde, duas e trinta. Então, você tem essa granularidade para conseguir marcar a prova e você usa isso a seu favor, marca no horário que for melhor para você. Não fazer a prova sem estar preparado é uma coisa muito importante. Não adianta a gente estar estudando aqui para ser bom nisso. Então, fazer a prova sem estar preparado não é legal. A gente tem que encarar essa prova como qualquer prova e a prova tem que ter respeito. Tem que respeitar a prova. É uma prova que não é fácil, é difícil. E se você não for preparado, vale a pena você reagendar a prova. Você consegue também no sistema online passar a prova uma semana para frente para você estar realmente preparado na hora de fazer a prova. No entanto, esse tempo a gente já falou bastante disso. para manter o foco. Acho que é legal também sempre dizer que se você está aqui vendo essa palestra, se você está pensando em fazer certificação do CNA, eu posso dizer para você que você não vai parar de estudar tão cedo. Você vai estar sempre tendo que estudar alguma coisa. Então, já reserva um espacinho da semana. tem gente que vai para a academia três vezes por semana, fica duas horas na academia, é uma coisa que eu queria muito conseguir fazer. Mas eu queria que vocês pensassem assim, se por acaso vocês não podem alocar também da mesma forma que vocês alocam na academia, um tempinho para estudar. Até quando? É para sempre. Para sempre mesmo, porque nessa área quanto mais você estuda, mais prova você faz, mais você certifica, você vai ficando cada vez mais especialista nessa área e qualquer coisa que você estude, ninguém te tira. você pode ser processo na justiça, ex-mulher, ex-amante, qualquer coisa que for, nada vai tirar o que você aprende. Então, você pode ter uma situação hoje, você aprende alguma coisa, certificou, tirou o seu CNA, daqui a dois anos a sua vida deu uma reviravolta danada, você não sabe nem como é que você conseguiu chegar no ponto que você estava ali, mas aquilo que você aprendeu, ninguém tira isso de você. Então, acho que é separar um tempo para estudar e separar um tempo para estudar constantemente é sempre bom. Depois que a gente acabar o CCNA, gestão do CCNP, gestão do CSSP, CCIP, CCIE, um monte de coisa, tudo isso conta no currículo, conta como experiência. Então, vamos focar, vamos focar sempre. Outra coisa que minha mãe sempre fala assim, quando ela vai fazer alguma coisa importante, ela pede para reunir todas as melhores forças do universo para me apoiar nessa missão. Então, pensar que tudo de melhor é sempre bom. vai para a prova de bom humor, você acorda de manhã, vou fazer a prova, se enche energia positiva, vai para a prova. Com certeza isso ajuda. Está aí, a gente fala no final para vocês avisarem quando vão fazer a certificação que a gente acho que fechou aqui alguma coisa. Kevin, posso desconectar? Gente, os slides fecharam aqui, daqui a pouco eu vou colocá-los de volta. Mas é importante. Sempre ir de bom astral para a prova. Vou mandar aqui para vocês, deixa eu colocar os slides de novo. Os slides saíram aqui por algum motivo. Tem um finalzinho que a gente tem que mostrar. só um segundo. Estão aqui em sugestões. Perguntas e respostas. Estou olhando aqui as perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, esse slide diz assim, podem perguntar que eu estou pronto para responder, eu estou aqui sempre pronto para responder. Vocês podem... Almost, Kevin. I'm like five minutes. I'll tell you. A gente tem aqui, o Cera está perguntando o seguinte, que existe o nítico que a prova em português tem tradução ruim. Eu acho, eu sou dessa opinião. a tradução ela não é feita por especialistas em rede. Eu acho uma opinião pessoal que é muito mais fácil você conseguir interpretar as questões em inglês do que interpretar as questões com português que não é muito bem traduzido. Vocês podem encontrar alguma questão na prova, quem for fazer a prova em português que tem uma tradução não muito bem feita. Então, eu acho que na minha sugestão, é mais fácil encarar a prova em inglês. vocês também têm, eu falo isso para todos os alunos, vocês também têm mais meia hora. Eu acho que essa meia hora a mais, somando o fato das questões estarem originais sem problema de tradução, eu acho que vale muito a pena. Acho que a gente tem aqui, gente, eu tenho dever de casa para vocês, eu não gosto de ser chato não, mas a gente vai mandar, eu vou deixar para vocês algumas atividades. A prova, ela custa 250 dólares, Daniel. o preço cheio dela, 250 dólares, cada questão daquelas, cada prova de ICND1 ou ICND2 custa 150, e vocês que têm acesso à academia, vocês têm direito a voucher, a gente vai falar dos vouchers depois. Você pode ter um bom desconto e de repente conseguir até 100% de desconto com essas provas. e eu vou passar para vocês um conjunto de atividades para vocês fazerem para a aula que vem. e aí o